Bom bem, agora este ano de 2013, a tua aventura que tu denominaste como o caminho dos peregrinos, porquê? Portanto isto começou assim, foi um desafio a mim mesmo, então como tinha alguns elementos da Universidade de Losano em minha companhia que queriam também fazer o caminho dos peregrinos, eu lancei uma aventura e foi assim que começou. Muito bem, Jorge, sei que esta prova trouxe-te algumas dificuldades, com todas as frases, não é? Sim, é verdade, todas as frases. Hoje queríamos esmiroçar um pouco nestes nove dias que vens na estrada, desde a Suíça, o que é que te aconteceu? Vamos lá esmiroçar um bocadinho, começando no primeiro dia, no segundo, no terceiro. Comecei logo no primeiro dia, às seis da manhã, com muita chuva, debaixo de uma tempestade até às nove horas, três horas debaixo de chuva, que deu até para baixo de Genebra e muito vento. Muito vento. Começou a abrir o tempo e, claro, a Nossa Senhora esteve sempre conosco e secou-nos essa chuva. Primeiro dia que fizemos...